Bom dia gente, bom dia, bom dia, a hora é boa, a hora é boa, olha aqui eu de novo com a minha hospitaia gente Olha aí como é que elas estão, aqui já estão fazendo a copa da parte de baixo Aqui é um duplex aqui, já estão fazendo a copa de baixo, aí ó, como é que tá O diô todinho o toco Aqui já tem outro aqui que tá fazendo a copa de cima Eu marro elas pra elas poderem envergar, pra depois eu cortar a ponta, pra elas saírem pra cima Olha aí que bonito aí Aqui tem um pezinho de banana, olha aqui essa daqui também, ó Aqui a formiga cortou a ponta dela e ela já tá Saiu dois brotos aqui, ela já tá fazendo a copa também aqui Aqui já tá vindo outro aqui Aqui eu vou levá-la pra cima aqui pra ela fazer a copa de cima Aqui também tem outro broto Ali o brotinho que tá subindo Aqui é outro pé de pitaya no vaso Olha aí como é que ele tá, ó Olha aí como é que ele já fez a copa aqui, ó Ele tá formando a copa aqui em cima já, ó Olha aí que bonito que ele tá Essa aqui é a pitaya da polpa amarela, amarela essa daqui Olha como é que ela tá indo Aqui tá novinha aqui, que eu tô plantando de acordo que eu vou tendo muda, né Porque a muda é muito cara pra comprar Aí eu vou de acordo que vai saindo muda e eu vou plantando elas Finhando os toques e plantando Ali meu zinhã, minhas taioba Aqui também já tem outro pé aqui muito bonito Essa aqui é vermelha, da polpa vermelha Olha aí como é que ela já tá cheinha de broto pra fazer a copa de baixo Aí os pé que tá novinha embaixo eu deixo pra fazer a copa de cima Daqui um dia eu vou e corto a ponta delas aqui, ó Aqui a pontinha pra fazer a copa É tudo duple com as minhas pitaya Aí eu faço outra copa de cima Ali embaixo tem outro pé Aqui é outro pé bonito também Essa daqui é... Ela é da polpa branca Olha como é que ela foi subindo Aqui eu já plantei outro pé do lado E é porque tá pouca muda E aqui também já tá subindo pra fazer a copa Como é que tá bonito aqui, ó Aqui também tá tudo novinha também, ó Tudo novinha Tudo novinha Eu vou arrumando muda Vou plantando Aqui também tem outra Aí tudo as mudas Aquela já subiu em cima Olha que copa linda que ela fez aqui, ó Olha a copa dela Isso aqui é da polpa vermelha, ó Tá vendo, gente? Aí tudo as mudinhas ao redor Essa aqui também é da polpa amarela Olha como é que ela tá trançando no pau Ela já vai subindo devagarzinho Aqui eu vou deixar ela passar pra cima Pra ir lá na copa de cima Agora essa outra aqui Eu vou fazer a copa de baixo com ela Essa aqui também eu vou deixar pra ir lá pra cima também Olha como é que ela já tá subindo devagarzinho aí, ó As minhas pitaia tá tudo show Olha como é que tá Aqui foi um enxerto que eu fiz nela Esse toco aqui Ele não tava indo pra frente Eu peguei e enxertei aqui, ó E agora ele já tá subindo devagar Enraizando Olha aqui outro também, ó Tá mais atrasado esses pés aqui Mas eles agora estão saindo Esse aqui também foi outro Aqui também é o toco dele O cavalo não ia pra frente Não ia esse cavalo aqui Aí eu cortei aqui Aí eu botei o cavaleiro aqui Olha como é que ele já tá enraizando aqui, ó Ele já tá tudo enraizando Pra subir pra cima Olha como é que ele já tá enraizando aqui, ó Tudo em redor Tem quatro Quatro muda cada pé Esse outro cavalo aqui também, ó Ele não tá vindo pra frente Eu soldei ele aqui, ó Enxertei ele aqui Olha como é que ele já tá saindo raizinho Já tá subindo Aí o cavaleiro já tá subindo Olha como é que tá bonito, ó Pra fazer a cópia É tudo duplex aqui Vai ficar muito lindo isso aqui E tem mais aqui, ó Tem mais Aqui também é outro tocão que eu enfinquei aqui, ó Que bonito que tá, ó Esse aqui é da polpa Da polpa vermelha Esse aqui, ó Tem horas que eu até me perco É da polpa vermelha Quatro tocos já tão subindo No toco Já vai embora subindo pra cima aí Só que eles tão novinho ainda Que plantei pouco tempo A muda é muito cara pra gente comprar Tudo vem de fora Vem de Minas Gerais, de São Paulo A gente No começo a gente pediu pelo Pelo Sedex Aí mandou Mude devagarzinho Olha aqui também Olha aqui como é que já tem Muda aqui, ó Olha aqui como é que já tem Muda, ó Olha aqui como é que já brotou Todo esse cavaleiro aqui Já nasceu esse broto aqui Já nasceu esse broto aqui Já nasceu esse E aqui já tá seguindo Pra ir fazer a cópia Olha aí Tudo duplex, ó Olha esse aqui Como é que tá também Tá com dois brotos Saiu dois brotos Bonitos aqui, ó Aqui eu vou e tiro esse aqui, ó E deixo só um pra ele subir Tá tudo subindo devagarzinho Eu creio que daqui pra mais uns Até no final do ano novembro Já tá tudo nas cópias em cima Aqui tá tudo na paia de arroz Na paia de No esterco de gado Aqui debaixo aqui tem um esterco de gado Eu botei um esterco de gado Aqui, ó Botei a paia em cima Pra ficar sempre molhado E um pezinho de taioba Cada pé Porque aí a gente já come Moia elas Já moia o pezinho de taioba E já come uma foinha de taioba também Então tudo subindo devagarzinho Olha aqui que bonito Esse aqui também, ó E tem mais aí Tem mais pé A gente não tá mostrando tudo não Porque senão O vídeo O vídeo fica muito longo Ali tem também Ali eu fiz um outro enxerto Aqui só tem uma Porque ainda tá pouca Minhas mudas, né Tem que ir esperando sair devagarzinho Muda aí como é que tá bonito Ó Essa aqui, ó Olha que beleza aí O duplex aí, ó Aí até os cachorros e os gatos Ficam acompanhando Nunca vi desse jeito Aqui, aqui Eu já Olha aí a emenda aqui também Onde eu fiz o enxerto aqui também Esse cavaleiro aqui Ele não ia Não ia E aí eu cortei a ponta dele aqui Botei agora Já tá coladinho Ele já tá com uns 20 dias Que eu fiz o enxerto aqui Impressionante esse enxerto aqui, ó Olha que bonito aqui Que tá também, ó Já tá tudo brotando Esse enxerto aqui Olha só esse brotinho aí, ó Um pouquinho pequenininho, ó Ó Daqui pra cima O pouquinho, ó Um pedacinho aqui Que não dava, acho que nem 5 centímetros Olha o brotão que ele já deu, ó Eu cortei 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 O cavaleiro também O cavalo não ia Olha aí Onde eu Fiz o enxerto Aí olha que toquinho pequenininho É uma ponta de uma pitaya Que eu cortei Pra ela sair broto Aí eu falei Eu vou aproveitar esse aí Aí olha como é que ele brotou bonito, ó Olha o brotão dele Tá vendo? Que bonito Aí já tem outro broto Que eu vou tirar ele Pra fazer muda Olha que bonito que já tá E vai subindo pra cima Aqui foi um zinhaminco que eu plantei Umas taioba que eu plantei Esse daqui já tá bem adiantado Olha como é que ele já tá fazendo a copa Só que o sol é muito quente O sol esse tempo agora tá muito quente Olha como é que queima aí Só que não mata O outro pé não Olha como é que ele foi subindo aí Olha como é que ele fez a copa aqui, ó Olha a copa dele como é que já tá Aqui eu plantei outro do lado de cá aqui Olha aí como é que ele fez aqui, ó Aqui ele subiu Aí ele foi e deu esse broto aqui, ó Esse broto aqui, ó Aqui já é broto desse aqui Desses três Desse aqui, desse, desses aqui Já tá fazendo a copa já aqui, ó Olha que coisa mais linda do mundo Pé de caju aí, ó Floradinho Pra dar fruta Aqui tem uma moita de inhame Eu tiro uma coleta de inhame E já aproveito e já pronto outro no lugar Olha como é que tá bonito Tudo na painha de arroz, adubadinho Aqui esse pé de pitaya aqui tá meio atrasado Tá meio atrasado Aqui eu pego essa mangueira Tinha do lado de cá E eu puxo em garrasca Nem até quebrou Olha como é que tá o inhame aqui bonito, ó Olha que outro pé de pitaya Muito bonito aqui também, ó Plantei ele dentro da lata Aí ele foi subindo Rodeei ele em roda do No pé Agora eu vou cortar a ponta aqui, ó Pra ele sair broto aqui Pra ele sair broto aqui Pra ele fazer a copa E aqui tem outro que já vem de baixo Que eu vou passar pra ele fazer a copa de cima Esse aqui, ó Ele vai fazer a copa cá Cá em cima aqui, ó Olha aí como é que tá a minha espitaya Pois é, gente Se gostou do meu vídeo aí Dá um joinha aí Se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo aí, tá, gente? Um bom dia pra todo mundo aí Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau